Não me olhe assim desse jeito Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou Tudo que der Que vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Ter uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Sempre te amei Sempre te amei O resto tanto faz O resto tanto faz Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Sei que errei Deu bem Deu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Com você Eu vou fundo Eu vou fundo Pro que der E vier E vier E vier Legenda Adriana Zanotto